prepara vamos lá e o da visão prepara a mãozinha lá em cima mãozinha lá em cima mãozinha lá em cima mão na cabeça na boca mão na bola na bola olá pessoal hoje eu vou mostrar uma aula rébito bem diferente velocidade máxima tá bom vamos começar tá ligado prepara abre e fecha peninho abre e fecha 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 vamos lá na argola agora bola ou argola hein prepara bola 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 ae parou vamos lá na argola lá na argola boa tarde pessoal tudo bem que morreu falando vou falar um pouquinho daqui das atividades que eu propus aí por da visão é a intenção das brincadeiras era manter a intensidade e também é trabalhar um pouco da resistência do da visão é a brincadeira primeira brincadeira foi o aquecimento onde eu trabalhei é a coordenação motora agilidade eu acho que o principal é alinhar o pensamento com o corpo então o davi conseguiu dominar bem aí a primeira brincadeira agora vamos para a parte principal a parte principal foi manter o davi bastante intenso com bastante velocidade que requer a pegar um brinquedinho e levar até o outro no dentro de um minuto o máximo de brinquedos que ele conseguisse e ele foi muito bem também e agora nessa parte final é alinhando o raciocínio aí da primeira brincadeira a que mantendo o davi não só ativo com o corpo mas também ativo com a mente então a gente tem que prestar bastante atenção nos movimentos que o tio Murilo tava fazendo e também nos comandos tanto bola como argola cada vez ele tinha que chegar no ponto é falado pelo tio Murilo valeu galerinha foi difícil aí davi foi fácil foi fácil cansou cansou algumas cansativa mas algumas que não foi mas você tirou de letra né foi bem demais agora vamos para o desafio final vou desafiar o papai agora vou desafiar o papai agora tá empatada a decisão aqui agora quem fizer ganha a bola 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 o o davi é o vencedor e ainda vi o davi é o vitorioso aí da brincadeira eu gostei muito dessa brincadeira legal ainda mais que você ganhou né e aí o papai aqui ó é muito legal em valeu valeu parabéns obrigado